E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui pra mais um vídeo de notícias de Roblox e hoje temos... Roblox oferece até 25 milhões de dólares pra quem fizer um mapa diferente. Atleta brasileiro vai ganhar avatar oficial no Roblox. E um bug do Roblox permitiu que pessoas quebrassem uma regra muito importante do Roblox, entre outras notícias. Então, desde já, peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Roblox oferece 25 milhões de dólares a jogos diferentes dos demais na plataforma. GameFound é um incentivo em dinheiro que busca estimular desenvolvedores a criarem jogos que não se parecem com outras produções disponíveis em Roblox. A plataforma Roblox criou um incentivo para premiar desenvolvedores que fogem do padrão com seus jogos, intitulado GameFound. O programa vai distribuir 25 milhões de dólares ao todo, sendo 500 mil dólares a quantia mínima oferecida a cada projeto. Para ser selecionado, o game deve ser produzido com as ferramentas de Roblox, mas sem se parecer com os demais títulos já disponíveis no serviço. A ideia do Roblox Corporation é estimular desenvolvedores a pensar fora da caixa, para criar jogos únicos. Atualmente, Roblox conta com mais de 50 milhões de games no catálogo, porém, muitos deles são apenas variantes do mesmo título, até com jogabilidade e aparência idênticas. Então, o Roblox criou esse GameFound para as pessoas desenvolverem jogos diferentes dentro do Roblox. Porque a gente pode ver que, por exemplo, tem o Tower of Hell, aí saiu o Tower of Mystery, o Tower of Easy, o Tower não sei o que. Então, é cópia dos mesmos jogos que já existem. Então, a intenção é ele dar um incentivo em dinheiro para que os desenvolvedores de mapa possam criar mapas diferentes, mapas que ninguém viu antes. Estilo aqueles mapas que a gente traz, por exemplo, os mapas realistas do Roblox. Então, o Roblox vai engendar um dinheiro para esses desenvolvedores para que eles possam criar esses novos mapas. Então, pode ser que futuramente a gente tenha, vamos dizer, novos games diferentes dentro do Roblox, o que é muito bom para a gente. Raíssa Leal vira personagem de Roblox. Avatar da Skatista estará disponível a partir do próximo sábado. Para quem não conhece a Raíssa Leal, ela é mais conhecida como a fadinha do skate. Ela ficou muito famosa nas últimas Olimpíadas porque ela ganhou medalha e ela era muito nova. Acho que ela tinha entre 12 e 13 anos. 13 anos ela tinha. Então, ela é o atleta brasileiro mais novo a ganhar uma medalha numa Olimpíada. Então, o que chamou muita atenção. Ela fez propaganda, conseguiu um monte de patrocínio e, inclusive, ela vai ter o seu próprio avatar no Roblox. Um dos principais fenômenos do esporte brasileiro, Raíssa Leal, chegou ao mundo virtual. A campeã mundial e vice-campeã olímpica de Skate Street virou um avatar de Roblox. A iniciativa faz parte de uma campanha da Nike, patrocinadora da atleta. O avatar da Raíssa estará disponível a partir do próximo sábado e, ao invés de um skate, virá com uma placa de nuvens para que os jogadores possam voar. Nunca pensei que poderia virar um personagem de um jogo. Ainda mais de Roblox, que até meu irmãozinho Arthur joga. Espero que as crianças gostem e se divirtam o quanto eu me diverti participando e criando esse mundo mágico da Nike Land, disse a skatista. Inclusive, a Nike, junto com o Roblox, lançou um trailer muito bonitinho onde aparece a Raíssa, entre outros influencers mirins. A próxima notícia foi uma polêmica que aconteceu no Roblox durante essa semana, que foi um bug que deu, que permitiu que pessoas criassem contas com nomes com palavras que normalmente seriam censuradas dentro do Roblox, como palavrões. A censura de nomes de usuários do Roblox está quebrada. Agora, por conta de um bug, você consegue criar contas com nomes que quebram as regras do Roblox. Mesmo com esse bug, não é recomendado a criação de contas com nome inapropriado, já que será banido. Então, durante esse bug que aconteceu, as pessoas conseguiam criar nomes com palavrões, inclusive com xingamentos racistas, entre outras coisas muito pesadas. Mas, felizmente, esse bug foi consertado rápido. O Roblox está resetando o nome das contas com palavras inapropriadas que foram criadas e banidas durante o bug da moderação dos nomes, que aconteceu essa semana. Então, você pode ver que as contas que eram criadas com nomes de palavrão foram mudadas para Roblox, user e algum número aleatório. Então, você, apesar das contas terem sido banidas, né, a pessoa não puder usar mais essas contas, elas ainda existiam no Roblox. Só que aí o Roblox arrumou esse jeito para poder censurar o nome. Eu acho engraçado, né, que umas pessoas ficaram lá com... Como foi descoberto esse bug, né? Porque, tipo, ficou lá tentando colocar palavrão... Até que uma hora conseguiu. Sabe o... Começou um bug aqui. Bora, geral, fazer, né? Exatamente. Isso se não for um ataque hacker que causou esse bug e permitiu que as pessoas pudessem criar esses nomes. A próxima notícia é que o Roblox está avançando com a animação facial. Para quem joga Roblox sabe que, por enquanto, as feições do seu personagem do Roblox são estáticas, então ele sempre está com a carinha parada. Mas que no futuro você vai ter avatares que movimentam o rosto, sorrirem, fazem cara de bravo, fazem cara de triste. Inclusive, vai ser possível que, através da sua webcam, você demonstre o sentimento que você está sentindo, sorrindo, fazendo cara de bravo, e o seu personagem do Roblox vai copiar essa sua feição. Foi feita uma publicação no blog do Roblox sobre a animação facial em tempo real, que está sendo desenvolvida. Então, você entrando aqui no blog do Roblox, que é o lugar oficial onde o Roblox transmite suas atualizações, você pode ver que tem essa postagem aqui de 22 de março. Animação facial em tempo real para avatares. A expressão facial é um passo crítico na marcha do Roblox para tornar o metaverso parte da vida diária das pessoas, por meio de interações de avatares naturais e críveis. No entanto, animar rostos virtuais de personagens 3D em tempo real é um enorme desafio técnico. Apesar dos inúmeros avanços nas pesquisas, há exemplos comerciais limitados de aplicativos de animação facial em tempo real. Isso é particularmente desafiador no Roblox, onde oferecemos suporte a uma variedade estonteante de dispositivos de usuários, condições no mundo real e casos de uso extremamente criativos de nossos desenvolvedores. Então, nada mais do que estar indicando essa matéria, que o Roblox está trabalhando nas animações faciais, que é uma coisa que o Roblox realmente planeja para o futuro, mas que, por enquanto, é uma coisa que está muito difícil de chegar. A gente tinha o próximo grande avanço do Roblox, que ia ser chat de voz. Ele foi implementado até que relativamente rápido, mas, pelo que indica aqui, eu acredito que vai demorar alguns anos para as expressões faciais chegarem no Roblox. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Mais um vídeo de notícias para vocês. Se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, deixa like e compartilha para que a gente continue trazendo para vocês. E caso não tenha gente inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho, porque toda semana está tendo vídeo e atualização de notícias de Roblox. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! E não se esqueçam de deixar esses comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho